Declaro aberta a 15ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito às deputadas e ao deputado que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência suspende a reunião por tempo indeterminado para acompanhamento do plenário. remetida à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. José Afonso Bicalho, secretário de Estado de Fazenda, justificando sua ausência em reunião desta comissão, ocorrida no dia 21 de outubro. Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnico-Legislativa, prestando esclarecimento aos requerimentos nº 11.290 e 11.291, barra 2018, desta comissão. E-mails recebidos pelo Fale com as Comissões. De Sibeli, informando que no Colégio Wilton Rocha, do Mangabeira, as crianças não podem mais esperar a van da escola, e que adolescentes estão levando drogas e bebidas alcoólicas para a escola e solicita providências sobre essas questões. De Raquel de Campos, analista educacional da Superintendência de Ensino de Sete Lagoas, solicitando que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, interceda para que a reposição de paralisações e greves dos servidores sejam em condições diferentes da forma proposta. De Maria Auxiliadora Miguel Jacó, antecendo considerações sobre a conveniência de, sobre o ponto de vista da administração pública, considerar a possibilidade do aproveitamento dos aprovados do edital da CEPLAG 08-2014, de acordo com a ordem de classificação e remanejo para unidades que apresentem vagas equivalentes. A presidência faz retirar de pauta os projetos 774-2015, primeira fase, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Essa presidência faz retirar de pauta os projetos de lei 774-2015 e 5.037-2018, por não cumprirem pressupostos regimentais. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.364, turno único do governador do Estado de Minas Gerais, da denominação à Escola Estadual de Ensino Médio, localizada na Rua Diamantina, nº 751, bairro Cabanas, no município de Mariana. O relator da matéria, deputado Tiago Cota, opina pela aprovação do projeto na forma apresentada. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Pela aprovação. Como vota o deputado Tadeu? Sim, presidente. A presidência também vota, sim, está aprovado o projeto. Projeto de lei nº 5.366, turno único do governador do Estado de Minas Gerais, que altera a lei nº 22.676, de 23 de outubro de 2017, que dá denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada no município de Espinosa. A relatora da matéria, esta deputada, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1. Em discussão, o substitutivo nº 1. Encerra-se a discussão. Em votação pelo processo nominal, o substitutivo nº 1 apresentado. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Sim, pela aprovação. Como vota a deputada Tadeu? Da mesma forma, pela aprovação, presidente. Está aprovado o substitutivo nº 1, ficando prejudicado o projeto. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei nº 5.014, de 2018, do deputado Rogério Correia. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos da deputada Ione Pinheiro, que solicita, nos termos regimentais, seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, as notas taquigráficas da 14ª reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade obter esclarecimento sobre o pregão realizado pela Secretaria de Educação para aquisição de câmeras fotográficas digitais. A contratação do Instituto Inhotim para desenvolver ações de capacitação dos servidores da Secretaria de Educação e sobre os constantes atrasos nos repassos de recursos para a área da educação, bem como o parcelamento de salários dos servidores. Em votação, requerimento. Senhoras e deputados e senhor deputado, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Ione Pinheiro, requerimento que solicita, nos termos regimentais, seja repassada à Secretaria de Fazenda, pedido de regularização e pontualidade nos recursos destinados aos bolsistas da FAPEMI e Fundação de Amparo à Pesquisa, conforme disposto no caput do artigo 212 da Constituição Estadual. Em votação, requerimento. Senhoras e deputados e senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Cristiano da Silveira, em que solicita seja formulado voto de congratulações com ciência à Academia de Letras de São João del Rey, pela sua justa homenagem emprestada em ocasião ao centenário do nascimento do historiador Sebastião de Oliveira Sintra. Em votação, requerimento. Senhoras e deputados e senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhado à governadoria do Estado em Belo Horizonte e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam concedidos aos professores e funcionários civis do Colégio Tiradentes os mesmos benefícios conquistados e auferidos pelos demais profissionais de magistério de educação básica do Estado, como o pagamento do piso salarial profissional nacional, recentemente assegurado pela Emenda Constitucional nº 97, barra 2018. Assim, por se tratar de medida de valorização e incentivo a importantes carreiras, quanto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. Em votação, o requerimento. Senhoras e deputadas e senhores deputados, que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento. Com a palavra o deputado Tadeu Martins para apresentar requerimento de sua autoria. Presidente, Celise, amiga Ione, obrigado pela palavra. De forma muito breve, apenas apresentar um requerimento aqui nessa comissão, sobre o jornal, este final de semana trouxe, o jornal O Tempo, aqui de Belo Horizonte, trouxe uma matéria dizendo, com o seguinte título, Briga Política teria motivado a mudança do centro de educação continuada para o imóvel precário. Isso refere a uma informação que o jornal recebeu de que, a pedido do prefeito da cidade, que até companheiro meu, enfim, o Estado teria alterado o local onde o SESEC funcionaria na cidade brasileira de Minas. E, como eu tive conhecimento pelo jornal sobre esse fato, é fundamental que a gente peça à Secretaria de Estado de Educação informações do motivo da alteração desse imóvel na cidade. Eu sou deputado majoritário na cidade, enfim, eu acho que é minha obrigação, obviamente, como parlamentar também, nós todos entendermos os motivos reais que levaram à alteração por parte do Estado desse imóvel. Então, o que eu peço a apreciação dessa comissão é, de fato, pedindo explicações, informações à Secretaria de Estado de Educação, ao secretário de Estado e ao governador do Estado, obviamente, sobre os motivos da alteração do SESEC, Centro de Educação Continuada no Instituto Brasileiro de Minas, para que a gente possa, para que essa comissão e para essa casa possa ter, de fato, as informações verídicas sobre essa alteração. Esse é o requerimento que eu gostaria de apresentar, V. Exª. Em votação, o requerimento. Sras. e deputados, Srs. e deputados, que eu aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento. Obrigado, Presidente. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por essa comissão em 24 de 5 de 2017 à Escola Cândido Portinari, no município de Betim. O deputado Ivair Nogueira, que apresentou o relatório. No relatório, ele informou que estão sendo questionados para a construção da nova sede da escola, que o DR é apenas executor das demandas e que recebe até aquele momento, não haviam recebido nenhuma solicitação da Secretaria de Estado de Educação, e que, portanto, não podiam iniciar as obras. Então, a conclusão é que, durante a visita, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia constatou as condições precárias de infraestrutura da Escola Estadual Cândido Portinari e a necessidade de que a obra de construção de sua nova sede seja priorizada pelo Poder Executivo. Deste modo, comprometeu-se a atuar como intermediária e envidar todos os esforços para que a construção do prédio escolar seja levada a cabo. Em votação, o relatório. Senhoras deputadas... A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, queridas. Muito obrigada.